É que, gente, não invente desculpas, não caia na rotina, gente, não é caro se alimentar bem, tá? É só uma questão de você mudar os hábitos, mudar o que você comia por coisas mais saudáveis, tá bom? Agora eu vou nessa, beijos, fiquem com Deus, e amanhã é sexta-feira, gente, tomara que eu consiga acordar pra ginástica, sério, eu quero muito ir, então eu espero que eu seja mais forte com o meu sono e que eu vá, tá bom? Então é isso, tchau! Bom dia, menina! Sexta-feira por aqui, fui pra ginástica? Não, gente, agora são 10h30, eu acabei de acordar, tô com essa cara inchada, apesar que minha cara já é inchada, né? Gente, não consegui acordar, meu Deus, me ajude a acordar cedo, Senhor, não consegui, gente, acordar. Mas eu tenho um plano que vai fazer eu fazer atividade física do mesmo jeito, eu preciso ir num banco, resolver uns problemas meus, e preciso pagar uma conta. E é num bairro, assim, o banco não tem no meu bairro, só tem num bairro vizinho, mas que dá pra ir andando, acho que andando até lá deve dar o quê? Uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tomar meu café da manhã agora, vou me trocar, vou me arrumar e vou andando lá no banco, resolver o que eu tenho que fazer, pagar minha conta, tudo, e vou voltar andando. No total, gente, acho que indo e voltando, depende muito de como você anda, mas eu indo e voltando, ai, gente, deve dar uns 40 minutos, 35 minutos. Então, já vai ser uma caminhada boa, vou colocar meu fone no ouvido, vou pegar meu celular e vou lá e vou mostrando pra vocês. E eu quero fazer muito isso, gente, porque eu recebi um comentário de uma linda, que eu sempre esqueço o nome dela, me perdoa, mas ela falou assim pra mim que ela precisava desse vapor, dessa garra pra fazer atividade física, porque sozinha é muito ruim. E eu quero mostrar pra vocês, gente, que não é ruim fazer atividade física sozinha. O começo é difícil, porque é uma coisa que tá fora da sua rotina, é uma coisa que você não tá acostumada a fazer. Mas, gente, eu juro pra vocês, depois que você pega uma sequência de sempre tá fazendo, se torna uma coisa normal. Na verdade, você sente falta se você não faz, é que nem eu. Eu não consegui ir pra ginástica essa semana, na terça porque eu não tava bem, e ontem porque eu fui trabalhar e cheguei, já era mais de 7 horas da noite. Então, eu sinto falta, sabe? Que nem hoje de manhã eu queria ir, mas eu não consegui acordar. Então, eu sinto que eu fazendo a caminhada, eu tô repondo essa falta da ginástica, entendeu? Amanhã eu também tô afim de fazer, mas amanhã eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô com vontadezinha de fazer amanhã. Se eu fizer, eu vou filmar pra vocês. Então, é isso. Eu quero mostrar pra vocês que, meu, você não precisa de ninguém pra fazer atividade física, pra mudar sua alimentação. Você só precisa de você. Até porque as mudanças vão ser benéficas pra você. Então, ó, não pensa, troca de roupa e vai. Nem que seja assim, ó, uma volta de 10 minutos no seu quarteirão. Se troca e vai. Então, é isso. Agora eu vou tomar meu café. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu tô tomando... Eu vou comer iogurte, como sempre, com granola, banana. Aqui tem duas bananas, gente, por quê? Minha banana tá perdendo. Então, e ela tá bem, bem docinha. Então, eu falei, gente, pra não perder, eu vou matar. Vou colocar duas bananas, ao invés de colocar mamão ou outra fruta. Então, eu coloquei duas bananas e só um pouquinho de granola, porque senão também eu fico muito cheia e não é bom, né? E é isso que eu vou tomar meu café da manhã. E aí, sobrou mais umas três bananas ali que tá super maduras. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou congelar pra depois fazer uma vitamina. Tem morango congelado também. Aí, eu vou bater tudo. Vou fazer aquela vitamina. Vou comprar leite. E é isso. Então, depois eu volto. Quando eu estiver indo caminhar, tá bom? Beijo. Meninas, agora eu já tô indo caminhar, ó. Já peguei meu óculos, porque tá bem sol hoje. Peguei aqui meu fone, tá? Já coloquei uma legzinha, meu tênis, uma camiseta, tudo bem confortável. E eu vou lá. Agora tá um sol bem forte, mas eu não posso deixar pra ir mais tarde, gente, porque eu preciso ir no banco, como eu falei pra vocês. Então, eu vou nesse sol mesmo. Tô levando água, tô levando tudo. Resultado pós caminhada. Tá bom pra vocês, amores? Eu não sei porquê, gente. Toda vez que eu faço caminhada, principalmente se tá calor, eu volto assim, ó, que nem um pimentão. Vocês já viram negra, vermelha? Tá aqui, ó, negra, vermelha. Sou eu. Nada. Vocês já viram negra, vermelha? Ó, sou eu. Deixa eu ir pra luz aqui, pra vocês terem uma real noção do que eu tô falando. Olha isso. Negra, vermelha. Se você nunca viu uma negra, vermelha, prazer, sou eu. Toda vez... Ai, gente, eu quebrei minha unha já. Fala sério, né? Toda vez que eu vou fazer caminhada, gente, tá um pouco calor. Quando eu volto, eu tô assim, ó, descabelada, né? E que nem um pimentão. Mas é muito boa a sensação. E eu convido vocês a fazer isso, porque é bom demais. E, como vocês sabem, dona de casa é dona de casa mesmo na caminhada. Então, gente, eu mesmo fazendo caminhada, na volta, eu fui passando nos mercadinhos da vida, nos lugares. E fui comprando umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, comprinhas básicas, tá? Ó, aqui são temperinhos naturais que eu gosto. Os meus tá acabando, então eu comprei chimichurri. Comprei esse daqui de alho, cebola e salsa. E esse aqui, que é o de açafrão da terra, curry, como vocês gostarem, ó. Ó, sempre aqui atrás, gente, vem o que vem escrito, ó. Tá vendo? Açafrão moído, só isso. Ó, o chimichurri. E o chimichurri, acho que vocês não vão conseguir ler. Deixa eu tentar focar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, não quer focar, gente. Queria muito que vocês vissem. Mas, ó, não tem glutamona ou monossódeo, não tem nada. Eu vou ler aqui pra vocês verem, tá? Peraí, rapidinho. Ó, gente, aqui tá escrito, eu vou ler pra vocês, ó. Tá escrito que tem. Flocos desidratados de cebola, alho, salsa, cebolinha, orégano, pimentão vermelho, tomate, manjericão, pimenta vermelha, mostarda, louro e noz moscada, tá vendo? Não tem nada de glutamona sólida, de bababá, bababá, então é super saudável. Caminhão. Se vocês acharem essa marca Fanny aí, pode comprar que é confiável. Isso daqui, ó, alho, cebola e salsa. Vem escrito, ó, alho desidratado, cebola e salsinha desidratada. Super saudável, então indico aí pra vocês. Comprei também leite, alface, limão, porque aqui em casa acabou o limão e a gente não vive sem. Comprei um coentro, porque eu vou fazer um patezinho saudável de frango pro meu amor, pra ele comer com crepe, ó, que eu vou ensinar pra vocês, que a gente faz aqui em casa, é bem legal. Comprei danone, porque meu amor é tipo criança e eu também, eu gosto de comer um danoninho de vez em quando. R$3,50, gente, vale a pena. Comprei e comprei também Perfex pra pia, compro na loja de R$1,00, tá, ó. R$3,00 por R$1,00, super bom esses paninhos. E comprei também coisas para meus cabelos, porque meu shampoo e meu condicionador acabou e eu resolvi usar uma nova linha e aproveitei e comprei umas coisinhas. Ó, gente, na perfumaria eu comprei esses três esmaltes. Esse aqui é um extra brilho da Risqué, esse daqui é o Renda, que eu gosto muito, que fica tipo uma unha nude. E eu comprei esse perolado, que é o sonho da Impala, eu achei muito bonito, eu gosto de cores assim, tá. Comprei a cetona, que é muito acabado, comprei o meu shampoo da vida, que eu gosto muito, que é o Darling. Eu gosto tanto desse quanto do rosa, tá, então dessa vez eu comprei esse aqui, Ceramidas. Ah, a Saferraz, ela fez, gente, uma resenha sobre esse shampoo aqui, vou deixar o link do canal dela pra vocês irem lá conferir, ele é muito bom, tá. E eu comprei pra testar esse condicionador Palmolive aqui, ó, tá. Ó, aqui tá escrito, ó, iluminador preto, condicionador sem sal, reaviva cor natural ao tingido, com melanina e filtro UV, cabelos escuros. Vamos testar, gente, eu gostei, eu li lá a proposta dele e tudo, achei bacana. Então, essas foram minhas comprinhas de farmácia. E agora, bora almoçar que eu tô varada de fome. Meninas, olha o prato que eu preparei em segundos, coisa de dois minutos, tá. Aqui tem salada de alface, de tomate, aí eu tempero com aquele temperinho de cebola e salsa. É cebola, salsa e alguma coisa que eu esqueci. Dois pedacinhos de peito de frango e aqui tem um pouquinho de arroz, tá. Esse vai ser meu almocinho. Ali tem um copinho de suco pra ajudar. Eu sei que não pode, tá, gente, comer com líquido, mas eu tô com muita fome, tô com muita sede, então hoje eu vou abrir uma exceção, tá bom. Então esse é meu almocinho de hoje. Então bora papar. Nossa, gente, antes de comer... Gente, minha mãe quebrou, não acredito, eu tenho que trocar. Antes de comer, eu quero falar uma coisa pra vocês. Gente, eu tô com uma sensação tão boa de dever cumprido, sabe, assim, de yes, fui fazer minha caminhada, comprei tudo que eu tinha que comprar na rua, agora eu vou almoçar, vou gravar um vídeo, né, vou tomar um banho, gravar um vídeo e yes, consegui fazer tudo. Fui no banco. Então, gente, pratique isso no seu dia a dia, faça, porque eu garanto pra vocês que no final do dia vai valer a pena. Tá, agora eu vou almoçar. Tchau. 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 Tchau.